Fala galera! Mais uma vez seja bem-vindo aí no canal. Hoje pessoal a gente vai estar ensinando a vocês a fazer um novo tipo de floreira, né? Que é uma floreira jardim. Então pra gente iniciar o vídeo de hoje é só você deixar o like, se inscrever aí abaixo se você não for inscrito, ativar o sininho, porque toda vez que a gente posta um vídeo novo vai estar aparecendo aí no seu celular, beleza? E lembrando também que essa é mais uma parceria aí com o Everton, né? Se você quer saber sobre flores, né? Quanto que está o valor, por exemplo, do arroz ou do lírio, né? É nesse número aí que você vai conseguir falar com ele ou até mesmo se você quiser fazer um pedido pra essa semana. Pessoal, no Instagram nosso, né? Se você não segue já pode seguir aí também. A gente está com uma novidade, né? Que a gente está com consultoria online, né? O que é essa consultoria? Se você estiver longe, por exemplo, estiver em outro estado e quer saber se aquilo que passaram pra vocês, aquele decorador ou até mesmo aquele florista passou uma informação sobre você, pra você sobre arranjo, você acha que aquilo não está batendo pelo seu conhecimento e se você quiser fazer uma consultoria online com nós, pelo Instagram que você vai conseguir estar falando com a gente. E essa consultoria funciona no seguinte, você envia foto pra gente de como que você quer, por exemplo, um arranjo ou até mesmo um buquê e a gente vai te passar a quantidade de flor que você vai gastar nesse arranjo ou nesse buquê, certo? E essa consultoria, a gente, por exemplo, a gente gosta de fazer ela, né? A gente faz, na verdade, ela. É de segunda a quinta-feira, né? Porque geralmente sexta e sábado, domingo, né? Às vezes a gente está trabalhando, domingo a gente está de folga, né? A gente está de descanso, que também a gente merece, beleza? Então, como eu falei, se você quiser entrar em contato, é pelo Instagram nosso que você vai conseguir falar com nós. E se você não segue a gente também, está aí a oportunidade de você estar seguindo a gente, beleza? Então vamos pro vídeo. Pessoal, é o seguinte. Essa floreira, a gente costuma falar ela floreira jardim. Por que jardim? Porque igual os arranjos jardim que a gente faz pra mesa de bolo, pra hall de entrada, mesa de centro de mesa, mesa de ambientação, né? A gente faz ele aqui também do mesmo jeito. O que que acontece? No floral, a gente está utilizando a metade, mas você pode escolher entre uma barra inteira ou a metade. A gente está escolhendo a metade por ser um pouco mais fácil e da gente até ter um pouco mais de agilidade pra estar cobrindo e estar trazendo um vídeo mais rápido pra vocês, certo? O que que a gente está utilizando aqui pra estar fazendo essa floreira que vai dar um metro e vai, bem provável, que vai ficar bastante cheio. Um lisianto roxo, uma mini rosa laranja, uma rosa, pacote de rosa laranja, aster rainha, a gente está utilizando também um pacote e boca de leão também um pacote, beleza? E o floral aqui, a gente está utilizando a média de duas barras. E pra gente estar cobrindo esse floral, a gente vai estar utilizando esse musgo, né? Que esse aqui é conhecido como barba de bode, né? E se você não quiser utilizar a barba de bode, que eu acho que também não vai ficar tão legal, porque essa parte aqui é o que a gente tem aqui hoje pra cobrir, né? Você pode estar utilizando também o musgo fofão, né? De aqueles que vêm na bandejinha, beleza? E outro detalhe, pessoal, vocês podem observar que a nossa rosa, a nossa mini rosa, boca de leão, tudo está sem folha. Por quê? Porque aqui, ó, a gente não utiliza folha pra gente estar montando esse arranjo. E aqui a gente vem trabalhando ela somente espetada pra cima. Desta forma. Aqui a gente não usa ela assim. Pode usar ela curtinha, mas apenas desta forma. E aqui a gente segue criando esse jardim de alturas, de flores diferentes. Eu deixei só uma folha aqui, só pra estar demonstrando pra vocês como que vocês vão fazer. E aqui a gente segue fazendo desse jeito, olha só. Eu te garanto que uma coisa, pessoal, talvez ela não economiza flor nessa floreira. Talvez, ou talvez sim, ou talvez não. Mas agilidade, tempo pra você fazer ela é muito mais rápido do que você for fazer uma floreira convencional. Aquelas tradicionais que a gente sempre faz. Ela é bem mais rápida. E assim, o sentido, né, é de trazer uma novidade aí pra o mercado. Ah, mas eu posso fazer ela na tábua? E pôr o músico? Pode. Dessa forma que a gente tá montando aqui, o correto, pessoal, é de colocar o músico no local. Porque, se você pôr o músico hoje, aqui, ah, vou fazer tudo aqui, não vou deixar pra dar acabamento lá no espaço, ou na casa do cliente, enfim. Ele cai, né, não tem como ele firmar aqui. Ou só se você pegar o floral e o músico, enrolar talvez uma fita, uma linha de nalho nele, pra poder ele segurar. Mas o acabamento é lá. Então, às vezes, fazer nele na tábua, depois a gente pode até... Tá trazendo um vídeo assim, talvez também fica bem melhor. E vamos tá passando a linha de nalho, pra demonstrar pra vocês como que ficaria. Vamos trabalhando. Agora a gente vem com a linha de rosa. Em rosa eu sempre gosto de falar mais altinho. A largura aqui também, você vai controlar devido à quantidade de flores que você tiver aí. E se você tiver muita flor, você pode enlarguecê-la mais. Só gosto de tomar um pouco de cuidado com a altura, né, porque eu arranjo o centro de mesa. Dependendo da altura que você for, pode estar atrapalhando os convidados a estar conversando, né. E agora eu vim com a boca de leão. A boca de leão da mesma forma. Eu gosto de usar ela sempre de dupla, né. Duas hastes, três hastes. A raridade, eu coloco ela com uma haste. E as folhas, você tem que retirar elas. Todas as flores, você vai espetar. E o último agora de flores, nosso Aster Rainha. A raridade, eu coloco ela com uma haste. A raridade, eu coloco ela com uma haste. A gente já está quase finalizando. A gente já tá aqui, a gente já está aqui. Bom pessoal, aqui a gente já finalizou a nossa flor e agora entra a parte da barba de bode que eu falei para vocês, a gente vai estar retirando ela aqui e aqui a gente vai vir assim, vai desmontar aquele bolinho que ela vem, que ela vem assim, ela vem mais ou menos desta forma, tá vendo, a gente desmonta ela e aqui a gente vem preenchendo desse jeito, eu gosto de pôr pelo menos a parte de cima, porque quando põe a parte de cima fica mais fácil as flores, ela vai travando, ela vai travando essa parte de cima e quando for pôr a parte de baixo, é só você estar encaixando ela do lado do floral, aqui você continua, tem o espaço do floral, mas você continua com o uso, ou se você não quiser continuar, se você quiser dar um intervalo também, também você pode, só vou estar fazendo só desse lado pessoal, porque senão o vídeo fica muito grande e vocês ficam com preguiça de assistir, aí se vocês quiserem dar um intervalo, esse aqui eu vou dar um intervalo para vocês ver como é que faz, mas a parte de cá, desse lado você tem que cobrir ela Sous-titrage Société Radio-Canada Bom pessoal Se ficou nosso arranjo Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo